Pelo 54 jogos abertos do Paraná Fase Regional, brigaram pelo título no vôlei feminino, Marialva e Lobato. Marialva foi melhor. Primeiro sete, Marialva 13, Lobato 25. Segundo sete, Marialva 25, Lobato 13. Terceiro sete, Marialva 25, Lobato 22. Marialva foi campeão do 54 jogos abertos do Paraná Fase Regional. O esforço de um ano muito trabalhoso e eu acho que a gente merece, que elas são todas esforçadas. Eu já estou aqui nesse time jogando com as meninas já tem três anos e a gente está sempre batalhando, ficando em vice. E esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu a vitória, né? Parabéns para o time, para o Marco que montou a equipe. Eu acho que está todo mundo de parabéns, todo mundo se esforçou, mereceu. E o sabor da vitória é sempre esse, muito bom.